O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, inicia nesta quinta-feira, 7 de setembro, em todo o país, durante o Grito dos Excluídos, a coleta de assinaturas em apoio ao projeto de lei de iniciativa popular, para revogar a nova legislação trabalhista que entra em vigor no próximo dia 11 de novembro. A meta da Central é colher mais de 1,3 milhões de assinaturas para depois entregar o documento à Câmara dos Deputados. O passo seguinte será pressionar os parlamentares a votarem o texto que revoga a proposta do governo Temer, que elimina diversos direitos trabalhistas. Veja mais em Brasil247.com. O governo de José Ivo Sartori divulgou na quarta-feira uma nota anunciando que depositou uma parcela de R$ 170,00 relativos aos salários de agosto dos servidores do Poder Executivo. Segundo o governo, os valores foram disponíveis nas contas no início da noite. Os servidores receberão uma nova parcela de R$ 280,00 na sexta-feira. Com essas duas novas parcelas, o governo pagou R$ 800,00 dos salários de agosto. Ainda segundo o Executivo, está mantida a previsão de quitação da folha de agosto até o dia 13 de setembro. Veja mais em Sul21.com. A Petrobras anunciou nesta semana o reajuste de 12,2% para o gás liquefeito de petróleo para uso residencial, o chamado gás de cozinha vendido em botijões de até 13 quilos. O aumento foi decidido pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços. Veja mais em Sul21.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoa.tv.com.